Sabe o IbaClub? Serviço que oferece acesso ilimitados às suas revistas digitais favoritas? Por meio dele você pode escolher 4 títulos e ler todas as edições quantas vezes quiser. Enjuou das revistas? Uma vez por mês você pode alterar os títulos escolhidos. É bem fácil fazer isso. No iba.com.br, faça login usando os dados cadastrados, clique no seu nome e depois em IbaClub. Nesta tela você consegue ver as 4 revistas que escolheu. Clique em alterar revistas, escolha sua nova seleção e vá em continuar. Pronto! A partir de agora as novas revistas vão ficar disponíveis para download no aplicativo IbaRevistas. Depois de trocar as publicações, você pode fazer novas alterações no próximo ciclo de cobrança, que depende da data de pagamento do seu IbaClub. Continue aproveitando todas as edições digitais de suas revistas preferidas. E qualquer dúvida que tiver, estamos aqui para dar uma força. Pronto! 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 Excelente!